Neste shopping de Goiânia, a programação era a presença especial do Bita, um personagem de desenho animado infantil. A criançada ficou encantada, olhinhos brilhando e os tchauzinhos fofos. É o Bita? Sim. É? Você gosta dele? Teve muito abraço no boneco, roda gigante, pintura e muita foto para registrar o momento. Devemos brincar um pouquinho nos brinquedos e na atração do shopping. Eu trabalho, né? Então eu estou aproveitando um dia anterior para poder dar o melhor para eles. Os filhos da Roberta são o Henrique, de 3 anos, e o Gabriel, de 4, que queriam por tudo me entrevistar. O seu nome? Ariane, e o seu? Tabiel. Gabriel, conta para mim, você já ganhou o presente de dia das crianças? Sim. Já ganhou o que? O que eu achei? Este outro shopping da cidade também estava bastante movimentado, com várias opções para atender o público dessa semana. Eu quero ganhar um cadeirão que faz mágica de verdade. Ah, e você? Eu quero, no dia das crianças, eu quero pegar um brinquedo que é da Mônica. Eu ganhei uma vibe, eu ganhei a vibe viajera. Me surpreendi com o tanto de atividades que tem para as crianças e coisas para fazer, né? Quero voltar mais. Pai e mãe gastando por aqui nesta loja de brinquedo, alguns já pesquisaram, mas o dia de comprar é hoje mesmo. Então tem criançada aqui, olha lá, já escolhendo os brinquedos, qual seria ali a melhor opção. Está querendo, já vai ganhar presente? Aham. E é esse aí que você já escolheu ou está em dúvida? Não, está em dúvida. Quem se decidiu já está toda feliz. É do shopping para casa para brincar bastante. Uhul, vou ganhar um brinquedo.